A cerimônia de posse do ministro Flávio Dino durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e outros senadores. O presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente da República, presidentes de tribunais, governadores e ministros de Estado também estavam presentes. A presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria, a vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. A cerimônia teve início com a execução do Hino Nacional pelos Dragões da Independência. Flávio Dino foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente, Cristiano Zanin. Em seguida, Dino prestou o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Indicado pelo presidente Lula para substituir a vaga em decorrência da aposentadoria da ministra Rosa Weber, Dino teve seu nome aprovado no plenário do Senado no dia 13 de dezembro. Maranhense, ele é formado em Direito e tem mestrado pela Universidade Federal do Maranhão. Já foi juiz federal e atuou como juiz auxiliar no Supremo. A carreira política começou em 2006, quando foi eleito deputado federal. Foi presidente da Embratur no governo Dilma Rousseff, governador do Maranhão por duas vezes, senador e ministro da Justiça.